A gente foi vítima de um golpe. Um golpe? Um golpe de cartão de crédito. Meu Deus! Você fala, fala, tira o corpo e não resolve. O fato é que eu vou ficar sem chinelo, é isso? Calma, seu Alaí. Foi só um pé que sumiu. Pra que essa coisa toda aí? Ah, essa coisa toda? Eu tenho cara de saci? Não, mas aí eu só faço um revezamento de pé. Tem dia que você bota num pé, tem dia... Ah, pelo amor de Deus. Você tem que tomar alguma providência? Foi você que fez isso? Calma, o que que é outro, seu Alaí? O que que houve? O que que houve? Eu vou pro meu quarto pra não perder a passagem. Tá vendo, Leleco? Tá vendo? Pelo amor de Deus. Não, a culpa é sua, Leleco. Eu te amo. Leleco, a culpa é sua. Porque você sumiu com o chinelo do seu Alaí. Gente, eu vou embora. Tá fazendo tempestade em copo d'água. Foda de brincadeira. Eu já até comprei esse chinelo, tá? Pra vocês saberem logo. Comprou onde, Leleco? Eu comprei na internet. Deve estar pra entregar já isso aí daqui a pouco. Ah, e por que você não falou isso pra ele? Não, Rosinha, eu quero fazer uma surpresa pra um amigo que eu tenho como se fosse um tatarataravô meu. Meu Deus do céu. Oi, amor. E como é que você comprou com cartão se você não tem cartão? Ué, vocês repararam que o tempo não tá bom hoje? É capaz de chover, hein, gente? Vocês repararam isso? Leleco, com que cartão você comprou? Ai, me machucou. Que bobagem que cartão que eu comprei. Vocês quebram se quiser. O quê? Olha só, deixa eu te falar. Leleco... 1... Leleco 2... Me responde 3. Comprei com o cartão da casa. Leleco! Leleco, falei pra... Leleco te proibir, Leleco, de usar o cartão da casa. Caramba, deixa eu te falar uma coisa. Não quero ficar nervosa. Foi baratinho. Faz o seguinte, quando chegar o meu pagamento e você vier lá a fatura do cartão, debita do meu pagamento. Apaga isso aí, foi coisa barata. Tá vendo, né, Rosinha? Ele acha que é fácil. Eu vou ter de novo que descascar mais um abacaxi de Leleco. Agora quem tá se sentindo pressionada sou eu. Quando a Chine descobri, a gente tá ferrado nisso. Chuchuzinho, olha só, pensa pelo lado bom. Não tem lado bom, não tem. Tem, tem sim, olha só. Se gastaram tanto dinheiro no cartão de crédito, a gente pode transformar isso em milhas e aí comprar passagem que pode sair até de graça. Meu amor, o sistema de milhagem não funciona dessa forma. Ah, não? Funciona como, então? Também não sei. Porque eu sempre tenho que fazer no cartão de crédito, botando tudo e nunca consigo usar essa milhagem. Olha aqui, Machadinho, ó. Eu não quero saber. Você prometeu, tá? Eu estou indo agora na agência fechar o nosso pacote para Salvador. Calma, calma. Foi! Mamãe, o que eu faço? Espera aí, amor. Mamãe? Oi, feira de antiguidade. Matilha. Vai pra onde, barba e gastadeira? Eu vou numa agência fechar um pacote de viagem que eu e Machadinho vamos fazer para Salvador. Salvador? Adoro Salvador. Aquelas praias mágicas. Eu também. Sabe que uma vez, num carnaval lá em Salvador, eu me perdi do meu ex-marido e dei de cara com o cumpadre Ostro. Ai, Dona Rosinha. Foi um perdido no teu ex e deixou ele para trás, né? Ah, dei dei, sim. Atrás do trio elétrico com o cumpadre Ostro. Ih, meu Deus. Eu tenho certeza que o cumpadre Ostro olhou para a senhora e falou Sossega, ordinária. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Atrás do trio elétrico, você não vai. Quem já morreu, quem já voltou para quebrar. Aprendeu que é novo. Dona Rosinha, segure o... Segure o tchau, 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 tchau. Que maravilha! Nossa! Machadinho, que cara é essa? Boa pergunta. Tem duas temporadas que eu estou tentando descobrir o que houve com a cara dele. Estranhíssima. Olha, se parar para olhar, é triste de ver. Família, eu queria falar com você, Chile, principalmente. Eu averiguei as contas e... Fez o quê? Averiguei. Averiguei as contas e... A gente caiu num golpe. Que isso, Machadinho? Um golpe? Um golpe de uma compra internacional. Meu Deus do céu! O mundo está chegando num ponto que realmente... É triste de ver a situação. Um golpe desse acontecendo. Pois saiba, seu Machadinho, que apesar da sua aparência totalmente assim, acabada, arrasada, totalmente detonado e tudo mais... Estirle, meu amor, minha anê e minha criança. Eu estou do lado de vocês e da Casa Família Paraíso. Que deixe bem claro isso aqui, viu? Que bom que a gente está junto e eu posso contar com esse seu abraço. Obrigado. Imagina, estamos juntos mesmo. Juntíssimo. Aí vou te falar... A conta está zerada. Meu Deus! Ai, seu Machadinho, não fala um negócio desse. Seu Machadinho, o dinheiro que estava lá na conta era para pagar os funcionários. Tô de greve. Tô de greve. Se vira, que aí não. Não quero saber como é que vocês vão fazer. Sem meu pagamento eu não fico, tá entendendo? Por favor, Leleco. Não tem por favor. Você que tivesse responsabilidade fiscal. É isso que você tem que ter. Responsabilidade Fiscal. Seu Machadinho, ô, 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 ô. Seu Machadinho, seu Machadinho. Esse moço veio aqui trazer uma encomenda, seu. Pra mim eu não pedi nada. Ah, não, mas eu pedi. Eu pedi um par de chinelos aqui pro seu Olay. Mas acho que tá havendo um engano aqui, senhor. O senhor tá dizendo que pediu um par de chinelos? Um par de chinelos pro seu Olay. É meio surdo, rapaz. Mas aqui tá constando um K de chinelos. O senhor comprou mil pares. É escrito errado às vezes aí. Comprou mil pares de chinelos, senhor. Que isso? Tá maluco, rapaz? Comprei um só, não. Pessoal, pode descarregarem. Qual é que estaria dessa aqui, rapaz? Pelo amor de Deus. Não, não. Não, não. Quem é isso? Gente, quem é isso aqui? Ai, mas aqui olha isso. Tchau.